Como essa parceria foi fechada hoje, eu estou aqui com o Piva e ele vai explicar um pouquinho pra gente como que funcionam as regras do futebol americano e como que é feita a pontuação pra que você, torcedor galista, já possa começar a acompanhar e entender um pouquinho mais sobre essa modalidade. Fala um pouquinho pra gente, Piva. É, pra tentar falar assim de uma maneira um pouco mais resumida, né? O futebol americano é um jogo de conquista de território, certo? Então cada time tem oportunidade, chances de atacar e conquistar o território do adversário. São três times dentro de um próprio time. É um time que só ataca, um time que só depende e um time de especialistas pra jogadas especiais. Então se o meu ataque tá em campo, ele tá enfrentando a defesa do time adversário. São 11 contra 11 também. O time que está atacando, ele tem três chances pra avançar pelo menos 10 jardas, que seriam aproximadamente 10 metros, tá? Uns 9,15 metros. Então o time atacante tem três chances pra avançar essas 10 jardas. Seja correndo com a bola, seja fazendo passos. Os passes só podem ser, os passes para frente só podem ter um por jogada. E o jogador que recebe a bola não pode deixar ela encostar no chão, tem que receber essa bola no ar. Então você tem três chances pra avançar 10 jardas. Se você conseguir avançar essas 10 jardas, essas chances se zeram e você tem mais três chances pra avançar mais 10 jardas até você chegar ao final do campo. Chegando ao final do campo, cruzando a linha final do campo, que a gente chama de endzone, você faz uma pontuação principal do futebol americano, que é o touchdown, que vale seis pontos. Se você não conseguir avançar as 10 jardas em três tentativas, existe a quarta tentativa em que você pode devolver a bola pro seu adversário ou pode arriscar também fazer esse avanço. Caso você não consiga avançar, o seu adversário vai começar do ponto onde você parou. Se você resolver devolver a bola pro seu adversário, ele vai começar com um campo maior pra ele percorrer e atingir o outro lado do campo, que seria essa troca de bola que seria feita pelos times especialistas. Quando se realiza uma pontuação, que é o touchdown, você tem direito a uma pontuação extra logo após ela, que seria o chute ao fio de gol, que são as traves. Essa pontuação, se ela for convertida, você acertar o chute entre as traves, você consegue somar mais um ponto, somando assim, totalizando sete. Uma outra pontuação que existe no futebol americano é o fio de gol, que seria o chute nas traves também, por enquanto você não consegue alcançar o final do campo. Você avançou, você teve suas três chances, avançou um pouco, mais três chances, avançou mais um pouquinho, chegou numa distância de, digamos, de 30 metros da linha final, mas não conseguiu avançar mais. Tem essa quarta tentativa, o que você vai fazer? Você vai arriscar um chute na trave. Se você acertar entre as traves, esse chute, que é o fio de gol, ele vai te valer três pontos. Basicamente, são essas principais pontuações. E quais são as posições dos jogadores? Eu sei que tem na defesa, tem algumas, do ataque também, mas as principais? É, o principal jogador da equipe do ataque é o quarterback, que é o grande pensador das jogadas. É o jogador que vai optar por fazer um passe ou entregar a jogada para uma corrida. É ele quem vai fazer o pensamento, geralmente com jogadas pré-estabelecidas pelos treinadores, ou ele faz alguma leitura no campo, vê como está posicionada a defesa e pode mudar alguma coisa na hora ali. A gente, basicamente, no ataque tem cinco jogadores que são a linha ofensiva, que são os cinco jogadores que protegem esse lançador, que é o quarterback. Temos um jogador para corridas e temos três jogadores para receberem passes. Basicamente, a formação seria essa. Bacana. E vai acontecer, então, um evento aí para promover o Tomahawk. Fala um pouquinho sobre esse evento. A gente vai estar fazendo no dia 17 de março, na Academia Hidrofit. Vai ter uma paeja, certo? É um evento festivo que a gente acostuma a fazer já no Tomahawk, que não é o primeiro, já tivemos eventos anteriores com sucesso bacana. E vai ter paeja, vai ter bingo. E quem tiver presente vai poder usar tanto as piscinas quanto o campo do clube. Então, assim, é bem legal. As divulgações estão na nossa rede social. Dia 17 de março, um domingo, a partir do meio-dia, dá para ir lá com a família almoçar, dá para aproveitar na piscina, dá para aproveitar os campos de futebol. E vai ter um bingo também, vai ser bem divertido. Para acessar as redes sociais, o Tomahawk, como que faz? É no Facebook, Tomahawk FA, Tomahawk, tá? No Instagram também, Tomahawk FA, arroba Tomahawk FA. É isso aí, obrigada, Piva, tá? E sucesso para vocês aí nesse evento e também nessa parceria com o Galo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho